O que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol Temos ainda mais perguntas a fazer Não sei se alguém irá nos responder Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase tão antiga Já tantas vezes repetida Respostas encontrei Entregar os meus caminhos ao Senhor Confiar nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Talvez A vida nunca traga explicações Oh, mas Deus Em sua essência é amor Temos Bater no coração Tão forte dor Lembro Lembro Deus tem uma grande honra em mim Precioso é o tempo Mais do que qualquer conquista Tem muito Tem muito pra ensinar E essa verdade Tão antiga Se for real Em minha vida Vai devolver a paz Se entregar Se entregar Nos meus caminhos Ao Senhor Confiar nele E o mais ele fará É fácil de cantar Posso aprender Preciso aprender Posso aprender Posso viver feliz Posso viver feliz O Senhor, confia nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Vamos declarar isso juntos? Sim Entregar os meus caminhos ao Senhor Confia nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Eu posso viver feliz Posso viver feliz Amém Aplausos 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 Aplausos